Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar dizendo que vocês podem estar fazendo o processo Para estar desativando aqui o seu Talkback Para desativar o seu Talkback, o que você vai fazer? Você vai primeiramente acessar as suas configurações As suas configurações você vai estar descendo, certo? Você pode estar arrastando para estar descendo até a opção de acessibilidade Encontrando a opção de acessibilidade, você clica nela e vem até o Talkback Vamos descer aqui até o Talkback, clica duas vezes no Talkback E vem até usar Talkback e clica duas vezes e vem em parar, certo? Uma dica que eu dou para vocês é você ativar o atalho de recurso do Talkback Assim você tem uma forma muito mais simples de ativar e desativar o Talkback Quero ativar o Talkback? Pressando nos dois o botão de aumentar e baixar o volume E eu ativo o Talkback Quero desativar o Talkback? Pressando nos dois novamente e eu desativo o Talkback Você vai ter sempre uma maneira fácil de estar ativando e desativando o seu Talkback Então eu indico você estar utilizando o atalho É muito mais simples, certo? Porque se você não ativar o atalho, você vai ter que ir lá na acessibilidade Para estar desativando e ativando sempre E isso é muito complicado Principalmente quando o Talkback está ativado Tá bom? Então é basicamente isso Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela dipente aqui do canal Até a próxima pessoal Valeu e fui!